Faltando 6 minutos e 2 pra acabar esse primeiro tempo, tá 0 a 0 Toca a bola por dentro, olha o Gregory, o chute! Gol! Do pato! Gregory honra a camisa número 12 Dominou na ala esquerda Falou, eu vou achutar daqui mesmo A bola ainda tocou na trave e foi pro fundo da rede Abre o placar o pato 1 para o pato, 0 pro Blumenau Paulinho japonês Depois de uma aposta de bola muito longa da equipe do pato Com qualidade, com aproximação, a bola tava entrando e voltando Quando a bola chega no Gregory, resolveu, dominou pra frente Resolveu chutar, o Mika fez até a base ali pra travar o chute A bola acabou desviando no Mika e acabou matando Assistindo o jogo de São Lourenço do Oeste e Santa Catarina Começa a segunda etapa E você tava falando de abraço, Robson e Manuela Tão esperando a virada do Blumenau, também mandaram mensagem O Henrique Lucas mandou uma foto, eu repostei Olha a equipe do Blumenau Gol! Do Blumenau! Gamarra! Honra a camisa número 7 Recebeu na ala esquerda Dominou! Bateu forte a bola Foi por baixo das pernas do Dudu O Blumenau empata logo no comecinho da segunda etapa Um pro pato, um para o Blumenau, Paulinho japonês Tudo que a equipe do Blumenau queria, né? Primeiro ataque com a cobertura do Kelvin A bola chegou ali no pé do Mika, né? O Mika segura bem, joga a bola no tempo, futuro Pro Mika já chegar dominando pra frente Aí esse bico seco do Aí o Cabreú, olha lá, ele faz um sinal Vamos ver o que ele vai fazer Deu toque o chute Gol! Do pato! Samuca Honra a camisa número 6 Ele vai pra galera Ele vibra bastante Mostra a raça do time da casa Olha de novo Foi inteligente o Cabreúva Tocou pro Samuca Ele tava livre Mandou pro fundo da rede O Pato faz 2x1 O Blumenau empatou E o Pato de novo tá na frente, Paulinho japonês Um belo gol de jogada ensaiada da equipe do Pato O Samuca muito bem O Samuca faz a volta por trás do Gamarra Que deixa o Gamarra em dúvida Só que o Gamarra em vez de marcar o Luciano Que tá mais próximo Ele dá o passo pra marcar o cara de fora Que tá mais longe Ele dá o passo pra marcar o filho Ele dá o passo praO